Música Bom dia, hoje estamos aqui em mais um dia de integra aqui no FMS. Hoje vamos ver um pouco dos trabalhos que estão sendo apresentados por aqui. No terceiro dia de evento, muitos alunos da FETEX estão vindo para cá para apresentar os seus trabalhos e mostrar para eles para outras pessoas. Tamiris, Tainara, Cláudia, idade? 15, 16 anos. 16. E a escola que vocês estudam? Escola Estadual Tassilio Faustino da Silva, em Corumbá. Ah, entendi, que legal, vocês são de Corumbá? Sim, eu não sou. Me explica mais sobre o trabalho de vocês, qual o objetivo dele? Nosso objetivo foi conscientizar os estudantes da importância da reciclagem, melhorar o conforto térmico nas escolas, várias coisas. Diminuir a temperatura nas aulas de aula, utilizando materiais recicláveis. E por que vocês escolheram esse tema? Porque na nossa cidade de Corumbá é muito quente e na nossa escola não tem ventilador. Aí a gente fez esse projeto, pesquisamos tudinho, escolhemos eles por conta do calor e da reciclagem também. E vocês acharam muito difícil de executar, montar tudo isso? No começo foi, mas durante o ano foi melhorando. E qual está sendo a impressão de vocês aqui, essa semana? Ah, bem legal, né? Bem interessante, porque nós nunca participamos de feiras assim, aí está sendo uma experiência bem massa. Depois de sua apresentação, elas me deram um brinde que elas mesmas fizeram em artesanato. E para saber mais sobre esse e outros trabalhos, acesse o site integra.fms.br E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto